...e a Maria pediu um papo mundial e a grava do Senhor melhor a Deus para que o mundo seja mais limitado e reflete de bem-me de Deus. Ela disse o fim ao chamado de Deus e se fez presente pela primeira vez aceitando o convite de Deus para ser a mãe do ador do mundo. Nas provas de Renan, onde percebeu para acontecer os primeiros mares de Deus, transformação parada em mim. Ela passou por dificuldades, tristeza e sofrimento. O maior deles perdeu o filho ao acaso e o condenado ao ar de Deus. Maria foi uma mulher forte e presente na vida de Jesus desde sua invernação e filhos sem ensinar a Deus nem a vontade de Deus. Maria, porta do céu, foi uma mulher simples e sentiu a necessidade dos homens. Agora chegou o momento de acolher as nossas crianças para se caracterizar com alguns tipos de homens em hora. Amém. Nome de Deus E a história Amém. 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 Música 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 Amém. 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 Amém.